Bem, voltamos para conversar sobre essa religião que, ao meu ver, é uma religião envolvida em mistérios, mas também pelo fato de ser uma religião que veio da África, mas que aqui ela, na verdade, se abrasileirou, porque o candomblé do Brasil é completamente diferente no candomblé da África. Então, ele tomou o formato dele brasileiro. Então, esse A.O. fez a obrigação dele, ele já está na casa. Quando ele recebe um cargo? O cargo, ele, por exemplo, existem casas que, quando ele paga os sete anos, ele recebe aquele cargo. Se a pessoa tiver no caminho dela um cargo, ela pode se tornar apenas ebome. Existem aquelas pessoas... Vou me usar novamente como exemplo. Eu fiz santo, eu nunca imaginei que eu fosse ser babaluxá. Não passava isso pela minha cabeça. Eu não tinha esse ego inflado, ou de repente esse desejo, vou colocar assim, vou fazer santo porque eu quero ser pai de santo. Não. Eu passei a ser pai de santo num dia que Oxum pegou... Só um minutinho. Gente, é óbvio que vocês estão ouvindo aqui mil barulhos. Nós estamos aqui numa casa de candomblé, que é cercada de uma oficina mecânica, que é cercada ali de um canil. Então, tem maquita, tem cachorro latino, tem batida, mas normal, tá bom? Tem as maritacas que vêm da Quinta da Boa Vista. Daqui a pouco pode, inclusive, entrar um mico. Isso. Então, por exemplo, eu não pensava em ser babaluxá. Eu, uma vez, tinha tido uma cerimônia, mãe Oxum estava em terra, estava virada, e mãe Oxum pegou o filho carnal da filha dela e entregou nas minhas mãos e disse, cuide dele. Eu, naquela hora, fiquei, não sabia o que fazer. Eu me joguei no chão para Oxum, corri atrás de Oxum. Não, minha mãe, por favor. Porque eu não imaginava me tornar um babaluxá. Só que, nesse momento, o santo tomou a minha cabeça. Quando eu acordei, já estava tudo resolvido. O menino, eu ia ter que cuidar do menino. E daí foi o primeiro, aí depois veio o segundo, aí foi quando vem. E eu aviso, gente, eu não sou uma pessoa fã. Eu tenho problemas. Você quer? Você tem certeza? Mas, graças a Deus, os orixás é o sagrado. Tudo aquilo que eu acredito, eles me seguem, eu consigo realizar as coisas para eles. Agora, o Ogã e a Eked recebem o cargo assim que fazem, o santo, né? Sim, é. O Ogã e a Eked, eles já saem na sala, confirmados com o cargo dele, como o Ogã e a Eked, que são aqueles que são os olhos dos orixás. Aqueles que tomam conta da casa. É aquele que, quando todo mundo recebe o seu santo, é aquele que está ali para tomar conta do santo, cuidar da casa de santo, são os pais e as mães, né? Que cuidam do orixá, que estão ali, que são a voz do santo, né? Que são os olhos do santo, estão ali para cuidar do orixá. E, finalizando a pergunta que você me fez, a respeito do cargo. Existem pessoas que têm cargo para ou cuidar de Exu, ou para cuidar de Ogum, algum tipo de relacionado a Oxum, e assim sucessivamente. E existem aquelas pessoas que podem vir a ser babalorixás, que têm cargo, já nascem com a estrela de babalorixá ou yalorixá. E tem aquelas pessoas que só são apenas ebomas, são pessoas que são boas entendedoras dentro da religião, mas elas não têm, como eu posso dizer, elas não são apontadas, né? Pelo Supremo, que eles são, devem ser babalorixá ou yalorixá. Antônio, o que é o sagrado? O sagrado é tudo aquilo que nos faz bem. O sagrado é aquela energia onde a gente entra na casa de santo, a gente entra bem e sai melhor ainda. O sagrado é aquilo que a gente deve respeito. O sagrado é aquilo onde a gente tem que estar sempre com o nosso joelho no chão, abraçando a todo dia, orando a todo dia, agradecendo todos os dias. Quando nós abrimos os nossos olhos e percebemos que estamos respirando, aquilo é o sagrado em nossas vidas. Certo. O sagrado é tudo isso, né? E os filhos da casa, eles aprendem isso? Aprendem. A nossa religião é uma religião de exercício, né? Porque você precisa, a gente não aprende no Google, a gente não aprende no YouTube, a gente aprende dentro da casa de santo. Casa de santo é como você ir a um médico, você pode ir a um oftalmo e ele fazer um exame de vista e ele te dá um parecer da forma dele com as palavras dele. E você vai, ele fica em outro, ele vai te dizer a mesma coisa com outras palavras. Então, cada pessoa tem o seu modo e o seu método de ensinar. Então, o ensinamento você deve aprender na casa de santo. Se você chegar em uma outra casa de santo, ah, mas lá em casa não é assim, guarde pra você. Porque você tem que respeitar a casa do alheio. Se aqui, a parede, ah, lá em casa é pintada de branco, legal, lá em casa também. Pode ser pintada de amarelo, como tá aqui. Certo. Você nunca questiona o outro, porque cada casa de santo tem a sua forma de ensinar. E os ensinamentos, eles são passados no esse período que a pessoa vem de abiança, fica dentro da casa, algumas coisas só são passadas depois que realmente elas são feitas. Porque tem muita coisa, por isso que é o segredo, que é o sagrado. O sagrado é essa parte a partir do momento que você faz santo. Você aprende realmente o que é o sagrado. A energia e a força do orixá. Tá. Por exemplo, nós estamos daqui até, me parece, muito próximo. O que é uma comida? É onde você assenta, você bota o axé da casa, a representatividade da sua casa. Ali é o axé, o dono do seu axé, o dono da comieira. Então, é o lugar mais importante da casa. Isso, sim. Em algumas casas, hoje em dia, você pode até chegar, você não vai ver a comieira. Porque tem muitas casas que eles não... Como as antigas, as tradicionais, elas não têm mais aquela... Aquele local onde as pessoas já entravam, já viam. Então, você pode sentir a diferença. Mas existe ali, sim, as coisas que são feitas e os agrados que precisam ser feitos dentro da religião, dentro da cultura. O Babalurixá, ele também precisa, periodicamente, de obrigações? Ou não mais? Sim, sim. O que acontece? Quando nós pagamos... Fazemos santo, pagamos um, três, sete. A partir dos sete anos, se tem, na nossa cultura, de pagar 14, 21. Mas isso é como se fosse um mestrado e um doutorado, vamos colocar assim. Mas, a partir do momento que você paga seus sete anos, que você se torna a maior idade, você continua dando suas obrigações anuais. Aí você vai pagar nove, dez, onze, doze, treze... Porque você precisa dar comida à sua cabeça. Todo ano, a sua cabeça come. Independente de ter uma festa ou não. Você dá comida à sua cabeça todo ano. Então, a partir do momento que você alimentou a sua cabeça, você deu a sua obrigação, você pagou mais um ano. E se você faz isso anualmente, você está sempre com as suas obrigações em dia. E o babalorixá precisa, sim, se fortificar. Precisa, sim, estar com essa energia boa. Porque você precisa estar na sua energia renovada para você cuidar da energia do outro. Porque nós trabalhamos com energia. Então, para você ter uma palavra, ser babalorixá não é apenas ter gente para bater a cabeça e você abençoar. Ou só apenas acender vela. Você tem que ter uma boa palavra, você tem que ser um bom conselheiro, você tem que ser um bom amigo, você tem que ser um ombro na hora que as pessoas precisam. Não é apenas botar uma roupa de santo e cantar um candomblé no salão. Não, é muito mais do que isso. Quem é mais importante? O babalorixá ou o ialorixá ou o orixá? Eu não... O orixá acima de tudo. O orixá é a principal. O babalorixá ele é a ligação. O babalorixá é como se ele fosse Exu. Ele é o mensageiro entre a pessoa e o orixá. O orixá é acima de tudo e de todos. Primeira coisa é o orixá. O babalorixá é aquele que cuida, aquele que acalenta, aquele que faz a oferenda, aquele que vai ao pé do santo conversar, aquele que traz a felicidade para o coração do orixá e do filho. O que é cultuar o orixá? Cultuar o orixá é você estar sempre presente. Você está sempre lembrando que o orixá existe. Sempre lembrando que você precisa acender uma vela, que você precisa passar uma vassoura no barracão, que você precisa estar presente para o santo. Você diz, ah, não tem função hoje, mas eu vou lá, vou lá e me vim ao santo. Você, a todo momento, você lembrar que o seu santo existe, qualquer, não só situações ruins, porque o ser humano no geral e qualquer religião lembra do seu sagrado cada um no seu segmento na hora do sufoco. Mas na hora que acontece uma coisa boa, que a pessoa está feliz, elas não lembram muito do sagrado. Como é, menina, eu vou falar como para você. A casa aqui é de Ogum? É. Não, meu pai santo. Porque tem alguém batendo ali no cerro. Meu falecido pai de santo era de Ogum. Ah, então ele está presente, né? Isso. Ele está... Babalorixá, Robson, mas do Ogum. Robson, que eu adorava. Está presente. Está no ferro, mas vamos nós. E numa coisa que eu ia comentar, que é muito dentro da nossa religião, é que você vê, você perguntou como é que a pessoa decide entrar para a religião. Até mesmo as pessoas que são da religião, nós temos dentro do nosso culto, nós temos casamento, batizado, nós temos tudo da nossa religião. só que todo como é que se diz, toda pessoa que é de matriz africana, a primeira coisa que o filho, que faz com o filho, quando ele nasce, é fazer o quê? Marcar o batizado na igreja católica. Porque se ele quiser casar um dia, a primeira coisa que vão perguntar é pela certidão de nascimento. Mas existem muitas pessoas que batizam na católica. Justamente, mas aí, por exemplo, eu tenho uma filha de santo, que o filho dela foi batizado e o filho dela fez primeira comunhão. Não é meio dúbio isso? Tipo assim, se você, ok, batizei, que eu gostaria de batizar na igreja católica, ok, mas aí eu sou de matrizes africanas. Ah, meu filho vai fazer primeira comunhão, vai fazer catecismo, vai não sei o quê. Se eu sou de matriz africana e o meu filho já é de matrizes africanas. É uma coisa que muitas pessoas ainda não conseguem resolver dentro da sua mente. Mas aí não teria um pouco a cultura? Porque antigamente, não sei agora, mas antigamente o Iaú, quando sete dias depois que saía, tinha que assistir uma missa. Mas isso se foi criado porque era uma forma de... Nós somos o tempo da escravidão. Então, essa coisa de levar até a missa era uma forma de aceitação da nossa religião perante a Igreja Católica, perante a sociedade. Não vou botar nem perante a Igreja Católica, perante a sociedade que respeita muito até hoje a Igreja Católica. Então, eles tinham aquela coisa, vou levar que o padre vai abençoar a gente, então, se o padre abençoar, ninguém vai falar que nós somos... E você não acha que é por esse mesmo motivo que vai o batizado? Justamente, por isso. Aí, onde eu falo a história, eu me perdi que eu ia entrar nesse gancho, da história da pessoa entrar. Como é que a pessoa faz para entrar? A pessoa entra, mas muitas das vezes ela não tem a certeza se é aquilo que ela quer seguir. Então, ela ainda vai... Nosso casamento é lindo, inclusive, você teve a oportunidade de fazer um casamento da Expo Religião, dentro de matrizes africanas, que é um casamento reconhecido. Mas as pessoas têm aquele sonho de entrar de velho, grinaldo, numa igreja... Por isso que eu digo que eu acho que é mais cultural. até. Justamente. Justamente. É a cultura, não é a religião. É a cultura. Então, por isso... Porque muitos fazem isso para apresentar para a sociedade que se casou, velho e grinaldo, mas aí corre lá no terreiro, meu pai, quer fazer um casamento aqui também, que é por orixá me abençoar e tal. É como tem casamentos lindos, os batizados nossos são muito bonitos também. Então, é isso, eu só retornei nisso porque aquela história de como a pessoa faz para entrar. a pessoa entra, mas muitas vezes não pede o vínculo com o outro segmento que tinha, como eu mesmo, falando por mim novamente. Só que eu ainda era da igreja católica, eu ia à missa todos os domingos. Eu ia, eu assistia à missa. se eu estiver errada, me desculpe, mas eu acho que isso tem muito a ver com o preconceito que existe ainda sobre a religião de matriz africana. Muito, muita coisa. Tanto é que ela é a religião que mais sofre o racismo religioso. Então, eu acho que isso tem um pouco a ver com isso. Até na situação das pessoas que vão fazer uma entrevista para emprego, só religião, elas evitam dizer, elas não sabem o que elas vão dizer, preferem falar assim, ah, não tenho. O não tenho é católico. É. Então, católico lá e o evangélico... Justamente, porque assim, ah, sou católico. Mas eu fiz de conta que levou. É praticante? Opa, está aqui, Para dar certo, está aqui, debaixo da roupa. Mas é praticante? Não, não sou praticante. Então, tipo assim, é só colocou que é católico, acredita em Deus, porque todos nós, eu mesmo, sendo de matriz africana, eu acredito em Deus. Claro. Eu acho que Deus é acima de tudo. Acredito nele, acredito em Oxalá. Oxalá é meu pai, entendeu? Mas é graças a Deus. Sempre será. Olha, Tony, adorei a nossa conversa. Já acabou? Já está acabando. Ah, eu tinha tanta coisa para falar. Olha, graças a Deus que acabou. Mas eu queria te dizer uma coisa, é muito bom, nós já entrevistamos no programa pessoas de matriz africana de uma idade mais avançada e aí a gente tem você, e eu acho isso muito bom, porque você traz o jovem que tem a curiosidade, que quer saber, que quer conhecer. Então, vendo você hoje aqui no programa, a pessoa se sente à vontade de procurar como aconteceu na distribuição de doce interreligioso que nós fizemos aqui. Justamente. Eu recebi muitas mensagens na Expo perguntando quem era você, quem era a casa, pedindo o endereço da casa, porque queriam saber. Eu nunca, nunca me expus assim, a minha religião claramente como eu tenho exposto ultimamente. Eu sempre me resguardei muito nessa parte. Até foi o que eu falei para você, eu não esperava me tornar um babalorixá. Semana passada mesmo, falando dos jovens, veio uma menina que já frequentou a casa aqui algumas vezes, algumas sessões que teve, e ela pediu se ela podia vir conversar comigo. Veio, conversamos, ela falou que gosta muito da casa, que tinha uma vontade muito grande de vir, ela tem 19 anos, aí vai começar a frequentar a casa, eu falei, você começa a participar. O que sua mãe acha? Ah, minha mãe acha que isso é o que eu devo fazer, que eu quero fazer, que o que ela me dá é total apoio. Sua mãe é da religião? Não, não, minha mãe não é da religião. minha mãe ultimamente ela tem frequentado a igreja evangélica. E ela aceitou? Aceitou. Então, tá bom, porque você é uma menina de 19 anos, apesar de você ter 19 pra mim, você é uma menina, então eu preciso saber, depois eu quero conhecer a sua mãe, porque a sua mãe precisa saber onde você está. Claro. Então, isso é... E eu fico feliz de poder dar uma palavra a alguém, poder acalentar o coração de alguém, principalmente nos dias de hoje, onde o ser humano anda muito agressivo, anda muito pensando no seu umbigo. E eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de fazer pelas pessoas. E principalmente os jovens. Justamente. porque eu fiz muita questão de entrevistar você justamente pra dar essa abertura. Pra você que é jovem, que tem essa curiosidade, que quer saber, mas aí acha que não vai, porque é um pai de santo antigo, carrancudo, não vai falar, que não tem nada disso. É normal. É a fisionomia da pessoa, que nem a minha. Eu tenho a fisionomia fechada, mas não sou carrancuda. Não. Então, você está vendo o Tony, que é mais jovem, e que você pode procurar, pode achar. Entra na internet que só tem um Tony Tara. Tá certo? Te agradeço por você ter me recebido aqui. Aham, tá. Essa parte da rede social. Obrigada. Muito obrigada. Nada. Tá bom? Eu também te amo. Muito. Sabe disso. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Essa casa aqui tem muita força, graças a Deus. Tanto você quanto a Berta Lequari, que vocês tenham força pra conseguir, pra caminhar. Sim, tocando nesse assunto. Essa casa, essa casa de santo, ele é um chão de Logon Eber. O dono dessa casa é Logon Eber. Que o Babalorixá é responsável realmente pela casa. Eu tenho um cargo na casa, mas o Babalorixá é responsável pela casa, o dono da casa é Beto Lequari. E que vocês dois tenham muita força pra continuar e muito obrigado por ter nos recebido. Sempre. E é você que nos acompanhou. Estou te esperando. Na próxima segunda-feira, aqui às 19h, na TV Alérgica, canal do povo. Tchau. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.